Fala aí pessoal, e aí beleza? E eu estou aqui como Super Saiyajin Zoom pra trazer pra vocês um dos melhores, na verdade o melhor addon do Dragon Ball Feito até hoje galera, tá muito lindo, olha esse Super Saiyajin Zoom, tá muito perfeito, olha o design galera Além disso galera, temos outros Super Saiyajins que é o 2, 3, 4, vamos aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha que lindo galera, muito fera galera, aí tem o J3, que é o clássico, o Super Saiyajin 3 O 3 que eu achei que ficou mais ou menos, mas os outros, nossa J3, aqui ó, eu gostei, tá, ficou bonito e tudo mais, eu fiquei mais ou menos porque quando você ergue a cabecinha aqui ó Tô parecendo cabelo aqui, mas tá lindo galera, tá muito lindo, ficou estranho por causa que eu tô de boné galera Então galera, vamos ver, vamos ver, ponto o JJ4, 4, 4, perfeito galera, não pegou galera, digitei aqui errado Então digitei a barra function, sj, sj4, olha isso galera, é muito lindo, olha o jeito que tá, o design galera, tá muito perfeito galera Além disso tem o Blue, o Red, eu gosto mais do Blue galera, do Blue, vamos ver, aqui ó Rosé, nossa tem o Rosé, JJ Então põe aqui barra, Rosé Olha que lindo galera, ficou muito perfeito esse cabelo galera, muito perfeito galera Eu acho que também tem o modo Osaru, tirando esses subsides lindos que temos aqui ó Aí tem o cabelo clássico do Goku, a cauda, nuvem voadoras e o Osaru Osaru, olha isso, olha que lindo galera, deixa eu pôr voando aqui que tá, ainda tá em fase de dash ainda, mas tá muito lindo galera, tá muito perfeito esse Osaru Osaru é o melhor Osaru que eu vou fazer agora, tá galera, além disso esse Yadon aqui vai adicionar algumas naves aqui ó Nave, a nave, e a nave tá meio circular, temos aqui o Saibamans, o Saiyajins, a nuvem voadora E o Mestre Karim galera, muito fera mesmo, deixa eu ver se consigo mostrar, olha o jeito que tá, o design muito lindo Aí aqui o Saibamans galera, muito top mesmo galera, muito top Não esquece de deixar aí o like galera e se inscrever no canal se não for inscrito E o próximo vídeo